O nome dessa música é Filhos da Liberdade Quebra tudo No campo de batalhas não há homens, não há homens Todes a morte nos faz todos iguais Assim como na chuva respirou Só assim que se o culminou Um homem forte não sabe o seu futuro Apenas segue seus instintos Contra a sua alegria, tristeza e cor Vem nascendo em mim Você é a sombra sem luz E sempre brilhará em mim Assim você decidir me seguir Nunca mais verá o dia surgir Um homem forte não sabe o seu futuro Apenas segue seus instintos Contra a sua alegria, tristeza e cor Vem nascendo em mim Vem nascendo em mim Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.